Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora começa mais uma edição do Giro Esportivo nesta quarta-feira. Ao meu lado, o professor Laércio Ramos. Tudo bem, professor? Oi, Júlio. Tudo bem? Grande abraço a todos e todas que nos acompanham na TV SBM Notícias. Quarta-feira e quarta-feira é dia? Dia de futebol. Dia de futebol, mas vamos começar com a informação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Começa nesta quinta-feira o torneio de férias de vôlei 2020 aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O campeonato de férias que promove a disputa entre 10 equipes distribuídas entre o torneio de categorias masculina e feminina. Os jogos do torneio de férias de vôlei serão realizados no de Janeiro Pedroso, no centro de Santa Bárbara do Oeste e também na Estação Cidadania de Esportes, no Jardim Itamaraty. E a partir de agora, então, vamos conferir os jogos da quinta e sexta-feira. Professor, quem joga na quinta? Vamos lá, Júlio. Quinta-feira, dia 30, jogando pelo vôlei feminino às 19h, Golden Fox e Inter de Meião. É Inter de Meião ou é Inter de Milão? Inter de Meião, hein? Ah, então tá certo. Inter de Meião aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um grande abraço a todos do Inter de Meião. Às 20h, Praia Clube e Malévolas. Na sexta-feira, dia 31, aí pelo masculino, pelo vôlei masculino, às 19h, Dinamo de Moscou, que também não é de Moscou, né? Aqui de Santa Bárbara. É barbarelice. Dinamo de Moscou contra Barueri. E às 20h, Zenit contra o SESI. Todos os jogos acontecerão na Estação Cidadania de Esporte, aqui em Santa Bárbara. E é muito bacana a gente poder divulgar o vôlei aqui de Santa Bárbara e da nossa região. Teremos grandes jogos, grandes atletas em quadra e boa sorte a todos. Olha, acontece hoje, na sede da Federação Paulista de Futebol, o conselho técnico para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Um campeonato, como nós já havíamos dito, em que União Barbarense e Rio Branco irão disputar. Hoje, nós conheceremos regulamentos e outros detalhes da competição 2020 e também o início oficial da competição. Todos os detalhes a gente traz na próxima sexta-feira, já que a reunião acontece hoje, professor Laércio Ramos, mas podemos esperar o mesmo regulamento, né? Duas equipes subindo e para o futebol do interior é uma pena. Lamentável, 41 equipes que devem disputar a competição e apenas duas subindo para a Série A3. É o campeonato mais difícil, né, Júlio? Você tem a Série A1, a Série A2 e a Série A3 com 16 clubes subindo dois. E a 4ª Divisão, praticamente, é o que restou. Todos os times que não conseguiram qualificação, nem para a Série A1, primeira divisão, nem segunda, nem terceira, vão jogar a 4ª Divisão, que a federação chama de Série B do Campeonato Paulista, que para eles é uma 2ª Divisão, mas na prática é a 4ª Divisão. E aí você disse, mais de 40 equipes, só duas, vão conseguir voltar para a Série A3 em 2021. E nós vamos desejar muita sorte para o União Barbarense, para o Rio Branco, que são as equipes aqui da nossa região, Santa Bárbara e Americana. O Rio Branco, ano passado, foi bem. Pateu na trave, quase conquistou o acesso. O União Barbarense foi eliminado na primeira fase e precisa fazer uma campanha brilhante esse ano para voltar a dar esperança para o seu torcedor. Vamos agora conferir os jogos da 3ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Vamos lá então. A rodada que tem início nesta quarta-feira, no Otacília, Patrício Aguiu, às 3 da tarde, tem Monte Azul e Juventus. Também às 3 da tarde, no Décio Vita, em Americana, Atibaia e Voto Poranguense. Às 3 da tarde, também no Augusto Schmidt, tem Rio Claro e RB Brasil. Um pouco mais tarde, às 7 da noite, tem Aldax e Portuguesa Santista, no Prefeito José Liberati. 7 e 15, Walter Ribeiro, São Bento e Sertãozinho. Já no Tenente Carriço, às 7 e meia, tem Penapulense e São Bernardo. Às 8 da noite, no Anacleto Campanella, tem São Caetano e 15 de Piracicaba. E às 8 e meia da noite, no Canindé, tem Portuguesa e Taubaté. Esta é a 3ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Tem destaque nesta rodada, professor? Tem grandes jogos, a Portuguesa recebendo Taubaté, um grande jogo no Canindé. Tem o 15 de Piracicaba em campo e tem aqui, em Americana, uma atração aqui para a região, o Atibaia recebendo o Voto Poranguense. Essa é a Série A2, onde as equipes estão lutando para voltar à 1ª Divisão, para ter uma verba maior no ano seguinte e poder reestruturar o seu futebol. Grandes equipes, grandes jogos. É um campeonato bem bacana da Série A2, 15 horas em Americana, aqui na nossa região. Então, é um jogo bem bacana entre Atibaia e Voto Poranguense. Boa sorte para o 15 aqui da nossa região e, para mim, a Portuguesa vai ser um jogão no Canindé, Portuguesa e Taubaté. E, lembrando, tem atração também em Santa Bárbara do Oeste, né? Nós não estamos falando sobre a Série A3, mas hoje tem um jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste também, às três da tarde, o Capivariano vai mandar os seus quatro primeiros jogos em Santa Bárbara do Oeste. Ou seja, tem jogo em Americana, tem jogo em Santa Bárbara. O público que gosta realmente do futebol fica à vontade para acompanhar. Em questões, em relações a ingressos, aí eu já não sei, mas os clubes devem estar cobrando a entrada dos torcedores. Campeonato Paulista, né? É o campeonato mais forte. Vamos agora à terceira rodada do campeonato. Paulista da série principal, que tem início nesta quarta-feira também, lá no Bruno José Daniel, às quatro e meia da tarde. Quatro e meia da tarde, hein? Tem Santo André e Água Santa. Um pouco mais tarde, às sete e quinze da noite, no Novelli Júnior, tem Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Já às sete e quinze também, no estádio do Pacaembu, o Palmeiras recebe o Oeste. Um pouco mais tarde, às nove e meia da noite, na Fonte Luminosa, tem Ferroviária e São Paulo. Jogos de amanhã, no Jorge Ismael de Biase, às sete e quinze da noite, tem Novo Horizontino e Bragantino. Às sete e quinze também, na Vila Belmiro, Santos e Inter de Limeira. Na quinta-feira, um pouco mais tarde, nove e meia da noite, no Municipal de Mirassol, tem Mirassol e Guarani. E no Moisés Lucarelli, mesmo horário, nove e meia da noite, tem Ponte Preta e Corinthians. Este jogo, Ponte Preta e Corinthians com torcida única. Professor Lércio Ramos, agora série A1. Os destaques dos jogos de hoje são os grandes. O Palmeiras entra em campo hoje, recebe o Oeste. Tem tudo para fazer uma grande vitória. O São Paulo ficou em Araraquara depois do Clássico do último domingo e vai enfrentar a equipe da Ferroviária. As equipes grandes do Campeonato Paulista, pelo menos agora, no começo, nessa primeira fase, eles estão usando mais para a preparação, para aperfeiçoar o seu elenco. Estão bons poupar alguns jogadores. O Palmeiras deve poupar jogadores hoje. São Paulo também deve poupar alguns jogadores. Porque eles entendem que uma das duas vagas, eles conquistam para a segunda fase. E aí sim, o Campeonato Paulista para os grandes, entre aspas, começa a partir da segunda fase, que já é a fase de mata-mata. Já entra em oitavas de final, depois quartas, semifinal e aí a grande finalíssima. Só que tem que tomar cuidado. Tem muito time do interior, que também quer beliscar uma vaguinha. São duas vagas por grupo. Então toda a tensão é pouco. O Palmeiras, repito, tem tudo para vencer o Oeste hoje, porque joga em casa. E o São Paulo tem um compromisso difícil, na Ponte Luminosa, contra a Ferroviária. Dois jogos interessantes na noite, nessa quarta-feira. O calendário também, já na próxima semana, começa a disputa na pré-libertadores. Dois brasileiros jogam, Corinthians e Internacional de Porto Alegre. Então também os campeonatos estaduais acabam poupando. acabam sendo jogadores poupados, até porque a prioridade é a Libertadores da América. Mas está certo. Vamos acompanhar esta terceira rodada e no próximo final de semana, na sexta-feira, a gente vai trazer os jogos, mas também com um clássico, outro clássico paulista também acontecendo. Um convite para você, você que não é inscrito no canal da TV SB Notícias, se inscreva no canal, ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo ou entrar ao vivo. Por exemplo, amanhã tem programação nova aqui na TV SB Notícias, o Estação Esporte Show com a apresentação do Mestre Buja, ou seja, um novo programa de esportes também com o carro-chefe e o esporte amador para atualizar todas as informações. Então você já pode acompanhar este programa amanhã ao vivo. Então se inscreva no canal, compartilhe também os vídeos da TV SB Notícias para que mais pessoas possam ser alcançadas e assim crescermos cada dia mais. Professor Lécio Ramos, muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Uma ótima quarta-feira de futebol, ótima quarta-feira de esportes também. A todos, muito obrigado pela companhia, pela sua participação e pela sua audiência. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho